Música Música Senhoras e senhores Com um minuto e oito segundos E o Milão House Vitória com finalização Obrigado a Guilherme E Minotina Da Bustos Música 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 O vencedor, por finalização, do Córneiro Azul, Tio Marcos de Clube! O vencedor, por finalização, do Córneiro Azul! 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 Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial. Vitória por finalização aos 4 minutos e 30 segundos. Por finalização aos 4 minutos e 30 segundos. Vitória por finalização aos 4 minutos e 30 segundos. Vitória por finalização aos 5 minutos e 30 segundos. Segundo round, PSOL CHAPOLÍN! 蜘蛛! 蜘蛛! 18 metros! 1 milan! É um Rolls! É! Vão! Consta! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL